RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos utilizar uma calculadora para determinar o valor p a partir de um t estatístico. E temos o seguinte aqui. Miriam realizou um teste da hipótese nula, dizendo que a média é igual a 18, contra a hipótese alternativa, que diz que a média é menor do que 18, com uma amostra de sete observações. Sua estatística de teste foi t igual a –1,9. Suponha que as condições para a inferência foram atendidas. Qual é o valor p aproximado para o teste de Miriam? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá. Eu sempre gosto de relembrar o que está acontecendo aqui. Basicamente, nós temos um conjunto de dados, ou seja, uma população, e a hipótese nula diz que a média desses dados é igual a 18. E vamos testar essa hipótese nula contra a hipótese alternativa, que diz que essa média é menor do que 18. E, para testar essa hipótese nula, a Miriam pega uma amostra dessa população, que, neste caso, são sete observações, por isso, o n é igual a 7. E, a partir dessa amostra, ela calcula a média e o desvio padrão. Com isso em mãos, ela consegue calcular essa estatística t. E ele pode ser calculado com a diferença entre a média amostral e a média populacional, considerando que a hipótese nula é verdadeira. e dividimos isso pelo erro padrão, que é a mesma coisa que o desvio padrão da amostra dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. E isso já foi calculado. É o t igual a menos 1,9. Portanto, isso é igual a menos 1,9. E eu posso desenhar aqui essa distribuição, sendo que a média da distribuição está aqui. E isso é bastante interessante, porque observe, a hipótese alternativa diz que a média é menor do que 18. Mas aqui, nós estamos preocupados com essa área aqui. Isso porque ela representa a média menos 1,9. Portanto, a área destacada é a média menos 1,9. E para realizar esse cálculo, eu vou utilizar uma calculadora TI84. E aqui nós temos a nossa calculadora. E vamos colocar aqui na segunda distribuição. E eu vou nessa sexta opção, que é a função de distribuição t cumulativo. Então, número 6. E coloco Enter. e esse lower é o limite inferior, ou seja, menos 1,9 vezes 10 elevado a 99. É um número bem pequeno, o que significa que a área à esquerda nunca vai ser zero, vai ser quase zero. Aqui no upper é o limite superior, que nesse caso é menos 1,9. E no DF nós colocamos o nosso grau de liberdade, que é sempre o tamanho da amostra menos 1. Então, 7 menos 1 é igual a 6. E clicamos em Enter. E pronto. O nosso valor P seria aproximadamente 0,053. Portanto, o nosso valor P vai ser de aproximadamente 0,053. E o que Miriam faria é pegar esse valor e comparar a um nível de significância pré-estabelecido. E se esse valor P for menor do que esse nível de significância, então ela rejeitaria a hipótese nula e sugeriria a hipótese alternativa. Mas se esse valor estiver acima do nível de significância pré-estabelecido, então ela vai falhar se rejeitar a hipótese nula. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!